Fala galera, meu nome é Marcelo e hoje eu vou gravar um vídeo aqui para o canal Eu acho que vai ter vídeo novo para o canal todos os dias 3 vídeos ou 2 vídeos, eu não sei Se dá tempo? É, tá Mas hoje eu vou jogar Brawl Stars Vou jogar aqui galera, galera, eu sou muito bom no Brawl Stars Agora tentar ganhar essa partida aqui né, não é só ser bom Brawl Nossa equipe já vai ganhar Perdemos galera Ficou muito bom, vou voltar Agora eu vou colocar o Colt Galera, eu também vou fazer tutorial de React News Ainda eu acho que vai ter um React News hoje Hoje eu acho que já vai sair 3 vídeos Depois disso daqui eu vou estar editando 1 É muito legal a frase do Colt Eu quero minha mãe Tchau 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 Galera, eu tô me bugando Você que tá pensando não Galera, eu tô me bugando Pronto, galera Quase que eu morria Quase, muito Pronto Bora assistir aqui O nosso amigo Que chamou Espera aí, galera Não, espera já já Um, dois, três Um, dois, três Pronto, galera Ele deixou a gente gravar Um, dois, três 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É Vamos lá! 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 Vamos lá!